A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda Os macaquinhos querem dançar Convidam todos pra participar Cantinhos vem e começa a pensar Já sabe que música ali vai tocar De galho em galho todos estão a chegar A pista está linda e é pra começar Todos esperando e vai acontecer Todos se viram e ela vai dançar A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda Os macaquinhos não param de dançar Muitos amigos chegando ao lugar Antes de estar dentro e nona vai dançar E a música não para, não para de tocar Segue o passo que faz o leão Um passo pro lado abrindo o coração Tirando lento, prestem atenção Porque Winona, Winona vai dançar A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Com ela dançamos fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona Todos se divertem fazendo uma onda Fazendo uma onda A cumbia da macaca, macaca e nona A festa começa e vamos dançar Todos juntinhos queremos cantar Um passinho novo vamos aprender É divertido pra mim e pra você Meu ursinho amigo vai nos ensinar Um passinho novo pra nos alegrar É fácil, é lindo, vai te surpreender É bem divertido Vamos nos mexer Um passinho dulcinho, dulcinho, dulcinho Te dou um beijinho, um beijinho, um beijinho O passinho dulcinho, dulcinho, ulcinho Toquem as mãos, vamos devagarinho Um passinho dulcinho, dulcinho, dulcinho Te dou um beijinho, um beijinho, um beijinho Com o passinho docinho, docinho, docinho Toque os punhos, vamos devagarinho Com o passinho docinho Já vai tocar, vamos, vamos dançar Todos sabemos como começar É tão divertido, não vamos perder Mexendo e mexendo, você já vai ver Que lindo passinho, com tanto estilo Jogando um beijinho, tão bonitinho Toca aqui, vem dançar comigo Vem devagarinho É o passinho docinho O passinho docinho, docinho, docinho Te dou um beijinho, um beijinho, um beijinho O passinho docinho, docinho, docinho Toquem as mãos, vamos devagarinho O passinho docinho, docinho, docinho Te dou um beijinho, um beijinho, um beijinho O passinho docinho, docinho, docinho Toquem os punhos, vamos devagarinho O Bacinho do Cinho Hoje a banda vai tocar Vai tocar, vai tocar Hoje a banda vai tocar Vamos escutar Léo toca a guitarra Com a guitarra ele vai Léo toca a guitarra Vai sem arranhar Hoje a banda vai tocar Vai tocar, vai tocar Hoje a banda vai tocar Vamos escutar Léo toca o teclado O teclado sem parar Léo toca o teclado E gosta de tocar O tufim com o violino Toca e toca Bonitinho O tufim com o violino Ouça o que ele faz Hoje a banda vai tocar Vai tocar, vai tocar Hoje a banda vai tocar Vamos escutar Rita toca a guitarra Rita toca a sua flauta Sua flauta Sua flauta Rita toca a sua flauta Afinada e alta Roco toca seu tambor Seu tambor Seu tambor Roco toca seu tambor Ouça esse som Hoje a banda vai tocar Vai tocar, vai tocar Hoje a banda vai tocar Vamos escutar Roco toca o teclado Me ensina a tua canção Desenhando formas lindas Com lápis de cor Macaquinho com tambor Bom, 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 bom Inventemos pras crianças Essa mágica canção Pra cima e pra baixo Volta, zelida Esse macaquinho Alegre, cintrista Pra cima e pra baixo Volta, zelida Esse macaquinho Alegre, cintrista Macaquinho com tambor Macaquinho com tambor Me ensina a tua canção Desenhando um pentagrama Com ponteiros Tick, tick, tock Macaquinho com tambor Bom, 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 bom Inventemos pras crianças Essa mágica canção Pra cima e pra baixo Volta, zelida Esse macaquinho Alegre, cintrista Pra cima e pra baixo Volta, zelida Esse macaquinho Alegre, cintrista Esse macaquinho Alegre, cintrista Lá vem o ônibus Vamos passear Que divertido Vamos imitar Vem, e agora temos que subir Vamos passear O coco e a girafa Vão nos fazer rir Vão imitar E se divertir Uh, uh, ah, ah, uh, uh, ah O macaco faz assim O canguru e a foca Vão nos fazer rir Vão imitar E se divertir Brum, 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 brum O motor faz assim O elefante e a raposa Vão nos fazer rir Vão imitar E se divertir Quá, 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 quá A pata faz assim O pinguim e o furão O pinguim e o furão Vão nos fazer rir Vão imitar E se divertir Pi, 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 pi A cozinha já faz assim A macaca e o urso Vão nos fazer rir Vão imitar E se divertir Ror, 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 ror O leão faz bem assim Tio Mário também quer nos fazer rir Ele vai imitar E se divertir O aru, guap, pi, 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 pi Todos fazem assim O ônibus parou Temos que descer A luz acendeu E apagou Tentum, tinto Já se vai Tchau, tchau Pro ônibus Eu gosto de lidar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Gosto de lidar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Já não preciso usar Meus sapatos Fico em quatro patas Igualzinho ao gato Gato contente Gato zangado Com o peito aberto E o peito fechado Gosto de imitar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Gosto de imitar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Como uma serpente Uma cobra divina Amando o céu Olhando pra cima Como uma girafa Eu vou alongar Como um macaco Pular e pular Eu gosto de imitar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Gosto de imitar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Nas duas mãos Eu vou me apoiar Como um crocodilo Vou experimentar Agora na selva Como campeão Com a língua pra fora Igualzinho ao leão Gosto de imitar Os animais Vou fazendo yoga Gosto de brincar Gosto de brincar Bem devagarinho No pezinho sol Igual ao flamingo Elegante estou Yoga é demais Foi muita diversão Mas é hora de ir embora Tchau, tchau pra essa canção Yoga é demais Foi muita diversão Mas é hora de ir embora Tchau, tchau pra essa canção Fui, tchau pra essa canção Tchau, tchau pra essa canção Tchau, tchau pra essa canção O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de saia branca E com óculos de cor violeta O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de roqueira Olha a pressa já grita Ai, 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 ai Macaquinha roqueira Quando ela passa O macaco não aguenta Ai, 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 ai Macaquinha roqueira Quando ela passa O macaco não aguenta O macaco caiu do galho Quando viu a macaca roqueira Dançando a noite toda Sem olhar pra ele na festa O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de saia branca E com óculos de cor violeta O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de roqueira Olha a pressa já grita Olha a pressa já grita Ai, 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 ai Macaquinha roqueira Quando ela passa O macaco não aguenta Ai, 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 ai Macaquinha roqueira Quando ela passa O macaco não aguenta O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de saia branca E com óculos de cor violeta O macaco caiu do galho Quando viu a macaca tão bela Vestida de roqueira Olha a pressa já grita O macaco caiu do galho Quando viu a macaca roqueira Dançando a noite toda Sem olhar pra ele na festa Dança como a Winona Danço como a Winona Danço como a Winona Eu gosto de dançar Como a Winona, eu gosto de dançar Como a macaquinha, eu gosto de dançar Como a Winona, eu gosto de dançar E sou feliz Subo no telhado e bato no meu peito Subo no telhado e bato no meu peito Eu gosto de dançar Como a Winona, eu gosto de dançar Como a macaquinha, eu gosto de dançar Como a Winona, eu gosto de dançar E sou feliz Toco minhas orelhas, bato na minha cabeça Subo no telhado e bato no meu peito Eu gosto de dançar Como a Winona, eu gosto de dançar Como a macaquinha, eu gosto de dançar Com mão e nona, eu gosto de dançar E sou feliz Escorrego agora, pisando uma banana Toco minhas orelhas, bato na minha cabeça Subo ao telhado e bato no meu peito Eu gosto de dançar Com mão e nona, eu gosto de dançar Com uma macaquinha, eu gosto de dançar Com mão e nona, eu gosto de dançar E sou feliz Fazendo macaquices, vou de galho em galho Escorrego agora, pisando uma banana Toco minhas orelhas, bato na minha cabeça Subo ao telhado e bato no meu peito Eu gosto de dançar Com mão e nona, eu gosto de dançar Com uma macaquinha, eu gosto de dançar Com mão e nona, eu gosto de dançar E sou feliz Danço com mão e nona 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 E sou feliz A pata, a pata, mashu com a pata A pata, a pata, a pata, já vão me atender O que aconteceu? 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 Com a pata, com a pata? O que? Se machucou? A pata, a pata, a pata, a pata, já vão me atender Essa pata, essa pata, distraída De caída Não olhou, por onde andou? Levante a cabeça, gritava Os patinhos, sentindo o que logo passou A pata, a pata, machu com a pata A pata, a pata, a pata, a pata, a pata, a pata, machu com a pata A pata, a pata, a pata, já vão me atender A pata, a pata, a pata, machu com a pata A pata, a pata, a pata, propensou com o que? O veterinário, chamado Tio Mário Sarou essa pata, que já caminha bem Você sarou, minha querida Que alegria! Adeus! Dante é um crocodilo, muito divertido Olha para o lado, se faz o distraído Dante Dante, 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 onde está? Está aqui? Não! 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 Está ali? Não! 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 Está por lá! Dante Dante é um crocodilo que se fez muito famoso Com seu escorregadinho e muito viscoso Dante, 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 onde está? Está aqui? Está aqui? Não! 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 Está por lá! Não! 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 Não, não, está por lá Dante é o crocodilo Que brinca no pantano Se ninguém encontra ele Deve estar no parque Dante, Dante, Dante Dante, onde está? Está aqui? Dante, Dante, Dante Dante, onde está? Não está? Dante, Dante, Dante Dante, onde está? Achou? Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Fazemos uma roda E vamos girar Corramos pra escondermos O Mário não está O Mário está? Estou dando banho No gambá do fim Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Fazemos uma roda Fazemos uma roda E vamos girar E vamos girar Corramos pra escondermos E vamos girar O Mário não está O Mário está? Estou fazendo sorvete Estou dando o remédio ao crocodilo Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Vamos brincar no sonho Enquanto o Mário não está Enquanto o Mário não está O Mário não está O Mário está? Sim, aqui estou Vamos brincar Façamos uma roda E vamos girar Vamos brincar no sonho A bizarra A bizarra Aimiza Aimiza A我们 Aimiza